Já passei momentos difíceis Parecia que o sol não brilhava mais pra mim E tudo de Deus que eu tinha Parecia chegar ao fim Os espinhos feriram meus passos E o cansaço se afossou de mim Como pode alguém ter paz Mesmo estando sofrendo Ou alguém ter esperança Quando tudo parece estar acabado Tendo em Cristo já crido Só pela fé me verei Deus tem-me prometido Que no céu descansarei Embora às vezes o crente Sofra as dores lá da cruz Paz do coração terá Porque nele tem Jesus Como pode alguém ter paz Mesmo estando sofrendo Ou alguém ter esperança Quando tudo parece estar acabado Tendo em Cristo já crido Só pela fé me verei Deus tem-me prometido Deus tem-me prometido Que no céu descansarei Vou descansar De todas as lutas e provas Que aqui já passei Eu vou estar Pra sempre nos braços de Deus Pra sempre nos braços de Deus Pra sempre nos braços de Deus Eu quero te ver Eu quero te ver Quem é aquele Quem é aquele Que transformou água em vinho Quem é aquele Quem é aquele Quem é aquele Que fez o vento parar Com o mar Com o mar e o bonão se afligar Com o mar e o bonão se afligar Quem é aquele Quem é aquele O vento parou O mar se aquetou Pedro andou Sob as águas O mar se abriu O fogo passou Viria e cantou pro outro lado Quem é aquele Que fez o sol, a lua parar Para o seu povo guerrear Usou um menino Que fez o gigante tombar Quem é aquele E todos os milagres que ele fez Ele é o mesmo Ele é Jesus É aquele que está em nosso meio As portas vão se abrir É só acreditar Com ele está A força é Deus É Jesus É seu pai O vento parou O mar se aquietou Pedro andou Sob as águas O mar se abriu O povo passou Viria e cantou Do outro lado Quem é aquele Que fez o sol, a lua parar Para o seu povo guerrear Usou um menino Que fez o gigante tombar Quem é aquele De todos os milagres que ele fez Ele é o mesmo Ele é Jesus É aquele que está em nosso meio As portas vão se abrir É só acreditar Com ele está A força é Deus É Jesus É Jeová As portas vão se abrir É só acreditar Com ele está A força é Deus É Jesus É Jeová As portas vão se abrir É só acreditar Com ele está A força é Deus É Jesus É Jeová As portas vão se abrir É só acreditar Com ele está A força é Deus É Jesus É Jeová Quem é aquele Quem é aquele É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Agora a flecha se tirou Da garganta O som voltou A ser ungido Na dor o teu consolo Sem ti Meu cântico se tornou em julho Um grito calou no meu peito E eu não pude soltar minha voz Pois comigo usaram de astúcia Não se importaram se ela me destrói Me vi firmado na verdade Mas ao meu redor só havia mentira Quem comia em minha mesa Só causou tristeza que eu não merecia Uma flecha penetrou na garganta O som agora é gemido Na dor o meu sossego perdi Meu cântico se tornou ferido Sei que pras minhas feridas Existe um remédio que cicatriza A chaga Jesus te lacera E no instante ela ameniza Porém a lembrança existe Que do interior ela me magoa Jesus acalma meu espanto Liberta meu cântico Liberta meu cântico e pra ti ele voa Agora a flecha se virou da garganta O som voltou a ser ungido Na dor o teu consolo Na dor o teu consolo Sente Meu cântico se tornou Em júbilo Na dor o teu consolo Sente Meu cântico se tornou Em júbilo Agora a flecha se tornou Da garganta Agora a flecha se tornou Em júbilo E depois a flecha se tornou Eu amo Em júbilo E depois a flecha se tornou E depois a flecha se tornou Coração adoeceu no peito Até pensa que vai perecer Com batidas tão descompassadas Parece sinais de quem vai morrer Vem a noite e não se sente bem E de ti aumenta o teu sofrer Uma solidão te apavora Você geme e chora sem saber porquê Quer se alegrar mas não consegue Quer cantar mas já não tem prazer O retrato do grande desgosto está em teu rosto Todo mundo vê Mas não te esqueças coração Que Deus fez promessas pra você E falou que vai te dar vitória Se alegra agora você vai vencer Mas não te esqueças coração Que Deus fez promessas pra você E falou que vai te dar vitória Se alegra agora você vai vencer Coração Te entregue inteiro ao Senhor E confia nele que tudo fará Pois tu sabes que ele tem poder Pois tu sabes que ele tem poder Operando ele quem impedirá Coração Deus conhece tua sinceridade Tua vontade de continuar Vá em frente Vá em frente e não perca a calma Porque muitas almas tens para ganhar Quer se alegrar Quer se alegrar mas não consegue Quer cantar mas já não tem prazer O retrato do grande desgosto O retrato do grande desgosto Está em teu rosto Todo mundo vê Mas não te esqueças coração Que Deus fez promessas pra você Coração E falou que vai te dar vitória Se alegra agora você vai vencer Coração Te entregue inteiro ao Senhor E confia nele que tudo fará Pois tu sabes que ele tem poder Operando ele quem impedirá Coração Coração Deus conhece tua sinceridade Tua vontade de continuar Vá em frente e não perca a calma Porque muitas almas tens para ganhar Vá em frente e não perca a calma Porque muitas almas tens para ganhar Vá em frente e não perca a calma Porque muitas almas tens para ganhar Vá em frente e não perca a calma Porque muitas almas tens para ganhar Quando Deus quer agir, faz a noite vir a dia Quando Deus quer agir, faz o inferno se tornar verão Quando Deus quer agir, o profeta ora e o sol para Quando Deus quer agir, o mar se abre com uma vara Ele agiu na minha vida, hoje nova criatura eu sou Deixa Ele agir na sua vida, quer te fazer um vaso de valor Aqui tem oleiro, aqui tem barro, aqui tem fornalha, tem fogo para um novo vaso de fazer Se tem oleiro, também tem barro, se tem barro tem fornalha, tem fogo Se tem fogo tem vaso, se é vaso deixa Ele te usar Deixa Ele agir, deixa Ele te moldar, deixa Ele te levar para a escola de Jeová Se estás na prova, no fogo também estás É porque nas suas mãos Deus quer te usar Deixa Ele agir, deixa Ele te moldar, deixa Ele te levar para a escola de Jeová Se estás na prova, no fogo também estás É porque nas suas mãos Deus quer te usar Deixa Ele agir, deixa Ele te moldar, deixa Ele te levar para a escola de Jeová Se estás na prova, no fogo também estás É porque nas suas mãos Deus quer te usar Aqui tem oleiro, aqui tem barro, aqui tem fornalha, tem fogo para um novo vaso de fazer Se tem oleiro, também tem barro, se tem barro tem fornalha, se tem fornalha tem fogo Se tem fogo tem vaso, se é vaso deixa Ele te usar Deixa Ele agir, deixa Ele te levar para a escola de Jeová Se estás na prova, no fogo também estás É porque nas suas mãos Deus quer te usar Deixa Ele agir, deixa Ele te moldar Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Se estás na prova, no fogo também estás É porque nas suas mãos Deus quer te usar Deixa Ele agir, deixa Ele te moldar Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Deixa Ele agir, deixa Ele te moldar Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Deixa Ele agir, deixa Ele te moldar Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Deixa Ele agir, deixa Ele te moldar Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Deixa Ele te levar para a escola de Jeová Tudo pra ti é um mar de roça Estás passando por problemas e lutas agora Mas não queres Pelo meu poder No fim chegará No fim chegará Pelo meu poder Se queres receber a bênção vai os pés de Jeová Tem que pedir, tem que bater, tem que procurar Tudo tem o seu preço e o valor a pagar Se queres a unção, se queres o poder, tem que procurar Porque quem busca encontra Quem pede recebe Quem bate se abre Porque quem busca encontra Quem pede recebe Quem bate se abre Alguém já pediu Já recebeu Alguém já bateu A porta se abriu O céu se rompeu A chuva desceu E o milagre aconteceu Alguém já pediu Já recebeu Alguém já bateu A porta se abriu O céu se rompeu A chuva desceu E o milagre aconteceu Se queres receber Se queres receber tem que pedir Ter fé e crer Se queres receber tem que pedir Ter fé e crer O povo está clamando Eu estou operando aqui neste lugar O povo está clamando Eu estou operando aqui neste lugar Porque quem busca encontra Porque quem busca encontra Quem pede recebe Quem bate se abre Alguém já pediu Já recebeu Alguém já bateu A porta se abriu O céu se rompeu A chuva desceu E o milagre aconteceu Se queres receber tem que pedir Ter fé e crer O povo está clamando Eu estou operando aqui neste lugar Porque quem busca encontra Quem pede recebe Quem bate se abre Porque quem busca encontra Quem pede recebe Quem bate se abre Porque quem busca encontra Quem pede recebe Quem bate se abre Quantas vezes em oração Tu te encontravas Quantas vezes em oração Tu te encontravas Quantas vezes em oração Tu te encontravas Em Sua vida Olhando para o Seu rosto brilhava Deus dos altos céus te usava Carregava consigo A unção divina E agora tudo mudou tão de repente Quando a luta parou em sua frente Você tudo deixou E agora tudo mudou tão de repente Quando a luta parou em sua frente Você tudo deixou Mas Deus não te deixa não Ele estende a sua mão Pra você não cair Deus que chama Não deixe apagar a chama do seu coração Deus que chama Não deixe apagar a chama do seu coração A chama da oração não pode apagar A chama da unção não pode apagar Não pode apagar Pra manter a chama tem que estar Sempre alvo os seus vestidos para o óleo não faltar Para o óleo não faltar Para o óleo não faltar Olhando para o seu rosto brilhava Deus dos altos céus te usava Carregava Carregava com si Carregava com si A unção divina E agora tudo mudou tão de repente Quando a luta parou em sua frente Você tudo deixou E agora tudo mudou tão de repente Quando a luta parou em sua frente Você tudo deixou Mas Deus não te deixa a mão Ele estende a sua mão Pra você não cair Deus que chama Não deixe apagar a chama do seu coração Deus que chama Não deixe apagar a chama do seu coração A chama da oração não pode apagar A chama da unção não pode apagar Não pode apagar Pra manter a chama tem que estar Sempre alvo os seus vestidos para o óleo não faltar 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 Com a chama do seu coração Para o óleo não faltar Para o óleo não faltar Seu doutor, muito prazer, você me traz alegria Mais o que o senhor deseja em minha carpintaria Meu ilustre carpinteiro, eu procuro tal Messias Por alguém fui informado que ele foi teu empregado E trabalhou aqui um dia Na verdade ele aqui trabalhou, ele fez calor em suas mãos Ele aqui usou muito serrote, o martelo e também o formão Ele foi o fiel empregado, muito embora ele fosse o patrão Nunca perdeu dia e nem horário, nunca fez conta do seu salário Mas repartiu com a multidão Meu ilustre carpinteiro, onde posso lhe encontrar? Eu preciso conhecê-lo e com ele conversar Seu doutor, preste atenção, eu posso lhe ajudar Você já sabe o seu nome, vou lhe dar seu telefone Então você pode ligar Jeremias 3033, você pode agora mesmo ligar Não precisa usar nem cartão, você pode ligar a cobrar Ela tem de 24 horas, e você não precisa esperar Nunca vai dar sinal de ocupado, pois tem sempre um ramal reservado Se o assunto for particular Meu ilustre carpinteiro, já me sinto aliviado Embora sendo doutor, estava muito preocupado Pois minha alma está enferma e eu preciso ser curado E pra essa enfermidade, sou a grande majestade Do Messias enviado É verdade, doutor, é verdade Eu também com ele consultei Eu andava triste e amargurado E de um dia pra outro eu sarei Minha alma agora tem a paz Ainda mais vida eterna terei Jesus não é só doutor formado Mas também é nosso advogado É pastor e senhor rei dos reis É pastor e senhor rei dos reis É pastor e senhor rei dos reis Existe momento da vida que é tão escuro Procura uma luz e não consegues ver Então a noite pra ti continua E fala que Deus esqueceu você O profeta no seu coração assim falou O mundo prospere e Deus me abandonou Mas quando entrou no santuário da oração Entendeu então Que Deus segurava pela sua mão A vida tem altos e baixos É mesmo assim Existe momento de chorar, eu sei Mas momento de sorrir Estás passando por problema A esperança terminou Olhe para o calvário Ele levou a nossa dor A vida tem altos e baixos A vida tem altos e baixos É mesmo assim Existe momento de chorar, eu sei Mas momento de sorrir O mesmo aconteceu com os dois discípulos de Ebaú O mesmo aconteceu com os dois discípulos de Ebaú E era o terceiro dia E Jesus não aparecia E sua esperança ao fim Chegava De repente um viajante dele se aproximou Era a esperança Era a esperança que os discípulos de Ebaú Era a esperança que os discípulos Jesus trazia E quando Ele falava Seus corações ardiam Era a esperança que os discípulos Jesus trazia A vida tem altos e baixos A vida tem altos e baixos É mesmo assim Existe momento de chorar, eu sei Mas momento de sorrir Estás passando por problema A esperança terminou Olhe para o calvário Olhe para o calvário Ele levou a nossa dor A vida tem altos e baixos É mesmo assim Existe momento de chorar, eu sei Mas momento de sorrir Mais momento de sorrir Mas momento de sorrir Mais momento de sorrir Mais momento de sorrir Obrigado.